Numa ocasião eu perdi tudo do negócio, tudo, você não imagina, eu era cliente do banco aí, adivinha o que aconteceu? Não quiseram mais negócio comigo, voltei pra caixa, de onde aliás rapaz eu nunca devia ter saído, faz tempo isso, hoje volta e meia me aparece um gerente Que bom venha, precisamos conversar, conversar é uma pinóia, o negócio é a caixa e não tem jeito, é na hora do vamos ver que a gente conhece